A Organização Raila Timor-Leste comemora a consulta popular a multa com a comunidade Sucu Vemacitas, município Baucau. Comemoração e preenso a atividade-seminário, animação no selotão. A Organização Raila Timor-Leste de Rússia Raila Rian 2019 realiza seminário para o ensaio Sucu Vemacitas e posto administrativo Vemacitas, município Baucau, ou de comemora a consulta popular 30 de agosto, seminário, orador e secretário do Estado de Juventude no trabalho, Nivo Mangalãs, no ex-director Raila Alberto Quintão, participa com os jovens no Estudantes do Sucu Vemacitas. E na intervenção Nivo Mangalãs até tem ato servir povo no nação, lá os tem que ser membro-governo no Parlamento Nacional, mas bem-vindo é dever ato contribuir por ida e da Cnecbi. A intervenção é de liberta aula, que não vamos seguir, agora tem que lutar na parte, os eventos que continuam a lutar, mas luta é de apoio. A foi cerimônia e a equipa Raila Rian entrega material de prevenção do Covid-19 para o ensaio Sucu Vemacitas e o ensaio Sucu Vemacitas. O ensaio Sucu Vemacitas e o ensaio Sucu Vemacitas e o ensaio Sucu Vemacitas. Além do seminário, Raila Timor-Leste mostrou a atividade de jogos amizade no animação para o povo Vemacitas e o de comemorar o histórico. A atividade de Hidacnia ralou voluntariamente em Rússia Raila o apoio farda de esporto Rússia CZD. Livro no filme Rússia Centro Nacional SEGA nos retém colaboração de a autoridade local post-administrativa Vemacitas. Rússia Bocomari, Pedro Barteteli.